Os bandidos insistem em furtar motos para cometerem todos os tipos de crimes pela cidade. Roubam, matam e depois queimam ou abandonam as motocicletas. Os policiais patrulhavam quando perceberam uma movimentação estranha em uma residência. Noite de terça-feira, já super movimentada na cidade, a equipe da Companhia de Patrulhamento Tático trabalhando em nossa cidade. Sargento, como vocês teriam encontrado essa motocicleta? Nós estávamos fazendo uma averiguação lá no setor José Bento, onde já há alguns dias está tendo uma perturbação do sossego naquela localidade. Fomos informados de uma residência onde tinha duas pessoas sempre em atitude suspeita. Fomos fazer uma verificação lá na residência. No momento em que chamamos na residência, o pessoal que estava na residência se ocorrendo pelos fundos da residência, evadindo-se. Fizemos adentramento na residência e em um dos cômodos localizamos esse veículo, o qual puxamos através do sistema, constava que esse veículo se tratava de um produto de furto. E vocês conseguiram localizar quem teria efetuado o furto? Sim, já temos o nome da pessoa, agora fica a cargo da delegacia fazer a investigação e chegar aos autores desse furto. Inclusive, parece que vocês conseguiram localizar o dono da moto, Sargento Ites. Sim, fizemos contato com o proprietário do veículo, ele já deve estar chegando aqui na delegacia. Vale ressaltar também que na residência foram encontrados vários objetos, provavelmente pode que seja produto de furto. Entorpecente também foi encontrado no local. Então, as pessoas que estiverem vendo a TV já está aí, que dão uma olhada nesses objetos, provavelmente pode ser produto de furto. E agora, como ficam os procedimentos aqui na delegacia? Sim, esses objetos, inclusive o veículo que está sendo apresentado ao delegado plantonista, o mesmo vai dar sequência das investigações para chegar aos verdadeiros donos desses objetos. Então está aí, a equipe da Companhia do Patrulhamento Tático, muito obrigada Sargento Iris, Sargento L e também Cabo Mariano. Os policiais trabalhando em prol da segurança de nossa cidade. E aqui você fica super bem informado. TV já está aí, o canal da cidade.